Obrigado então pra você que chega aí nos canais da Estúdio, a gente fala aqui diretamente do Atacarejo Compre Bem em Veranópolis, 470 km 176, porque chegou mais um fim de semana favorito. A gente tá aqui à frente do departamento de carnes, no açougue, tradicional açougue, porque tem muita oferta também pro seu churrasco do fim de semana. Gerente Jaime Cesar vai passar pra gente as ofertas de mais um fim de semana favorito, Jaime. É isso aí Nato, olá amigos da Estúdio TV, chegou o fim de semana favorito aqui do Atacarejo Compre Bem, com muita oferta e preço especial pra tu correr pra cá, encher o carrinho e economizar. Tem oferta especial na carne suína, paleta por apenas R$ 9,49 no clube, tem pernil por apenas R$ 11,49 no clube, carré por apenas R$ 13,49, costela suína por apenas R$ 18,90. Tem também carne bovina em oferta, capa do filé, resfriada por apenas R$ 21,90 e as ofertas não param por aí. Tem água mineral Vale Vita sem gás de 500 ml por apenas R$ 0,69, vale Vita, água mineral de 500 ml com gás por apenas R$ 0,79. Tem café Bom Jesus tradicional extra forte por apenas R$ 12,95 no clube, chocolate Hershey's por apenas R$ 13,49 unidade. É oferta em todos os setores, Nato. Legal, então vamos passar o horário de atendimento pra galera se ligar neste sábado, bem como no domingo, Jaime? Horário de atendimento pra esse fim de semana, do sábado estamos abertos das 8h da manhã até as 8h da noite, sem fechar de meio-dia. E no domingo também estamos abertos das 8h30 da manhã até o meio-dia e das 2h da tarde até as 7h da noite. Legal, feito o registro, feito o convite, agora fica por sua conta. Vem pra cá porque aqui você economiza muito mais.